Eu sei que temos tudo pra dar certo Eu sei que só estou bem quando estás perto Mas agora que não estás é que eu olho pra trás E sei que é bom demais ter-te aqui Eu sem ti não sou capaz, tudo aquilo que me das Faz-me sentir o que nunca senti Só eu sei o que é Estar longe de ti Não espero mais ninguém Só tu vives em mim Eu sei Que quero viver ao teu lado Eu sei Que depois de nós não há passado Mas agora que não estás é que eu olho pra trás E sei que é bom demais ter-te aqui Eu sem ti não sou capaz Tudo aquilo que me das Faz-me sentir o que nunca senti Só eu sei o que é Só eu sei o que é Estar longe de ti Não espero mais ninguém Que só tu vives em mim Que só tu vives em mim Que só tu vives em mim Só eu sei o que é Só eu sei o que é Estar longe de ti Não espero mais ninguém Não espero mais ninguém Que só tu vives em mim Que só tu vives em mim Que só tu vives em mim Que não é igual Que não é igual Que só tu vives em mim